Vou esperar um pouquinho. Estão previstos 143, um curso de 4% do teste do Brasil. Os valores de 7 podem chegar, 143. Did we lose it again? Ok. Então, eu vou fazer uma introdução. Você quer me introduzir? Eu vou começar. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, pessoal. E boa noite, boa noite. Este é o canal Mestre Ryu. Estou ao lado do meu amigo Alex, que caiu agora. E, bom, juntos estamos aqui revivendo este maravilhoso projeto chamado BadernaCast. Uma forma bem especial, né? Originado em os ultra-badernistres, o blog da área de uro dos blogs. Ah, vou chegar ali, o Alexandre. Estava fazendo a introdução. Bom, a gente vai começar de novo aqui. Estava fazendo as complementações, né? Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, boa noite. Dependendo de onde você esteja, né? No lugar desse mundo. Bom, então, este é o canal do Mestre Ryu, né? Estou ao lado do meu amigo Alex. Diz aí, Alex. Fala aí. Tudo bem. O que você disse? Ok. No caso, eu acho que o Alex caiu. Ele está aí. Juntos estamos revivendo este projeto maravilhoso, né? Chamado BadernaCast. De uma forma bem especial. A gente tem uns problemas aqui. Originado em os ultra-badernistas, né? O blog dela é de uro dos blogs, né? Quando tudo era mato ali. Desprova a história da música, do cinema, em podcasts. O dia de hoje é muito especial, porque estamos recebendo, né? Um talento da Broadway e do cinema americano dos anos 90. Para o mundo, né? Uma professora e jovem atriz. Estamos com um problema aqui. O outro aqui. Bom, cinema dos anos 90, né? Para o mundo, uma promissora e jovem atriz e que ainda está voltando na aposentadoria aí. Após 17 anos. Seu nome é Melody K. Marcada pelo seu papel nos cinemas em Camp Nowhere. Férias em alto astral, aqui no Brasil. E em Brasil, Caos. Férias em alto astral. Seguia Camp Nowhere. Ao lado de Christopher Lloyd e Jessica Alba. O que Melody atuou também na sequência Estrada Sem Fim. The Never End Story 3. Ao lado de outra grande estrela mirim dos anos 90, né? Jason James Richard, de Free Willy. Jason James Richard, de Free Willy. E... Dirigida por Peter MacDonald. O mesmo de Ango 3. Dirigida por Rambo 3. E o Ar... Como uma artista da Broadway. Ela também é reconhecida pela atração do livro... Essa é quase o Garden. Deixa eu achar ele aqui. Ah, ok. Ou... Acho que deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Ela também é reconhecida pelo... O Zé Luiz e a Carta, né? The Book Adaptation. Então, temos a honra de receber... Com muita alegria o retorno de Melody Key. Do Brasil para o mundo. Ok. Melody, como é você hoje? Eu sou fantástica. Eu sou muito bem. Como você está? Eu sou bem. Bem... Bem, o meu amigo Alexandre... Eu sou bem. Então, vamos lá. Ok, eu vou fazer perguntas em inglês e em inglês, então, até ele voltar, ok? Eu vou ter que traduzir, eu vou ter que traduzir aqui, eu vou fazer uma mensagem. Quando você começou, você tinha muito jovem, o que foi assim de reconciliar a estudante e a vida de artística? Eu tinha feito a pergunta, a primeira pergunta para ela, assim, é, quando ela começou, ela era bem jovem, né? Como foi conciliar estudos e vida artística? Foi essa, foi a pergunta que eu fiz. Ah, ok. Entendi. Bom, since you started at a young age, and you had to, you know, work at a certain hour, and then go to school, how was that? How was it to balance everything? It was, I loved every minute of it, because I love, I just, I love, you know, things being different and exciting all the time, and it was lots of traveling, and I did school on set, so, you know, we had teachers on the set, so, I didn't really do a whole lot of regular, like, school, like most kids, but, I mean, I, you know, I loved it, I love, you know, performing, and I love traveling, and it was a lot of hard work, but, I'm really grateful I got the chance to do it, it was really fun. Thank you, Mary. O que torna, assim, a carreira tão especial para você? I am so having a hard time hearing both of you, I'm so sorry. Was there, ok, so, was there another question? Did you want, did I miss one? I'm sorry. Is there, it was a little bit better. Is there, it was a little bit better. Is there, it was a little bit better. Yes, but, so, no caso, this question would be... Okay, so, I'm going to pass to the other, so, what was the moment, so, for her, the most difficult or more sad that she had in her life, so, in a common case? Okay. Mel, what was your saddest, or maybe, um, probably saddest moments that you, you have to confront your career? I think, like, the saddest times I've ever had were getting really attached, like, family with, like, the other cast members, and then a show being over, or having, like, when I had to leave New York, that was really, really sad. But, um, because I absolutely, like, I loved Broadway, that was my favorite, but I loved filming, too, but you get really close with the people you're with. Um, and, you know, just dealing with family, like, not seeing my dad, um, you know, traveling, it's great, but you, you really don't, you have to constantly meet new people, which is great, but you have to constantly say goodbye, which is really, you know, you, you get used to it, but it, it's really, it can be really sad. The attachment can be very emotional, right? Yes, which is great, because then you can use it for acting. But it's, it is, I mean, it, it was very hard, um, but, you know, it kind of trained me in how to be able to move from place to place, to meet new people, to be able to say goodbye, to be able to move on to new things, you know, but, it was, especially not, you know, I think, especially not being able to see my father as much as, you know, normal kids were able to, um, you know, that was probably the hardest part. I'm going to translate to him now. Yeah, Rilda, ela falou que a parte, assim, é um negócio bacana, né, porque ela acaba convivendo com pessoas no set de filmagem, né, no caso dela também fez parte da Broadway e tudo, então você acaba tendo essa ligação com as pessoas, né, mas ao mesmo tempo é um negócio chato, porque você, é como se você criasse uma família e você depois desolve essa família, né, e aí você tem que ir para outros projetos e tudo, né, e aí você, né, falou também a respeito do pai dela e tudo, que ele não passou, ela não passou tanto tempo assim com o pai dela, que ela gostaria de ter passado, mas no final tudo compensa, né, de certa forma. Bom, eu vou remeter ao começo, aqui tem uma pergunta ali no começo que eu passei, né, Então, tem um, mas assim, eu queria acrescentar essa parte à questão da família, né, Então, eu vejo que nas fotos, que eu vejo principalmente a história sem fim, ela é uma pessoa que parece ser muito apegada mesmo, como se transformasse, como se o elenco fosse a família dela, pelo fato de estar distante da família, né, se puder passar para ela, tudo bem. O que o meu amigo estava perguntando agora, Mel, foi sobre as fotos de Never Ending Story 5 3, e você teve várias fotos com o cast e crew, e tudo bem, e, você, você, quer que elaborasse um pouco sobre o que foi no set, com Jack Black, com a monobrow? Eu, isso é um, é um, eu vou dizer, eu tenho que ser perjuí, porque eu não tenho a minha permissão, para falar sobre eles, e, você, mas, ele tem que ser muito diferente na aula daquele dia que estão agora, Então, Jack Black, eu achava que era o cara do que eu era, Mas ele não era tão engraçado e engraçado, ele era muito... Ele era muito engraçado, eu lembro de ele muito legal, e agora ele é o engraçado. E que foi incrível, e Jason foi maravilhoso. E nós tivemos muito divertido, e Peter McDonald, e todo mundo que nós trabalhamos, foi realmente um dos melhores tempos. E algumas das minhas escenas favoritas, eu acho que você é o que encontrou algumas das minhas escenas que são minhas favoritas. Então, foi muito legal de reexperiencê-las. E foi realmente um dos melhores tempos. Nós estávamos na Alemanha, nós fomos para o Canadá, nós fomos para Londres, foi incrível. Foi incrível ter trabalhado no História Sem Fim e tudo. Falou que o Jack Black, na verdade, ele era mais sério na época, o negócio dele era tocar guitarra, ficar na dele ali e tudo, entendeu? Mais ou menos é isso aí que ela falou. Se divertiu, pôde viajar para o Canadá. Ah, dá para sentir que o Jack Black era mais... Falou, né? Que você separou umas menas aí que ela mais gostou demais e tudo mais. Oi? É. O Jack Black era um cara ruim, né? Ele gostava, mas... Um pouco. Sim, um pouco. Mas ele parecia que ele gostava. Ele era um cara legal, misterioso. Mas sim. Eu quero dizer, ele estava jogando o vilão, então é meio que faz sentido ter essa persona, certo? Sim. Exatamente, sim. Sim. Mas ele também era um garoto. Ele era muito gentil. e... Eu quero dizer, todo mundo no set foi... Todos nos juntamos muito rapidamente, como uma família. Então, era um grupo muito ligado. Então, era uma boa gente. Bom. Agora, assim, a próxima pergunta seria aquela do início, assim. De onde partiu o interesse dela em se tornar atriz? Quando veio a ideia de se tornar atriz? Jesus. Mel, a ideia de se tornar atriz, quando veio a ideia de se tornar atriz? Quando veio a ideia de se tornar atriz? Não. Foi eu. Eu sempre tive uma grande personalidade, e eu sempre gostei de ser o centro de atenção. e, eu sói meu amigo, e eu falei a minha mãe, e eu disse que era o que eu quero fazer. E eu era cinco anos, acho, e... e, eu era o que eu fiz. E, eu era assim... E, eu era assim, ok. Eu adicionei para Oliver, que é uma... um... 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 e eu ganhei um ganho naquele show e foi de lá, então foi algo que eu estava nascida querendo fazer. Eu sempre quis fazer, né? Trabalhar desde há cinco anos, de uma peça do irmão dela lá, que ele estava atuando lá na peça, falou, eu quero fazer isso daí, ganhou um prêmio fazendo lá o Oliver... Nós conhecemos o Oliver aqui como o Oliver Twist, certo? Oliver Twist, sim, sim. No Brasil, nós conhecemos o Oliver Twist. Eu era uma esposa em ele, foi divertido. Ok, Paulo... Eu acho que eles todos os os os... O que? Eu acho que eles todos os os... Os 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 os... Os 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 os... Eles todos os os... Oh, não diga isso? Isso é o que você disse? Eu estou muito desculpa, eu não entendo... Orphan... Eu acho que todos eles os os... Sim, sim. Mas eu era, tipo, uma orphan... Eu não... Eu realmente não tinha um nome... Eu era, tipo... Você sabe... Foi a minha primeira pequena parte. Entendi. E... Qual o momento mais engraçado? Qual foi o momento mais engraçado que ela se recorda? Próxima pergunta, Edson. Então, a próxima pergunta... Melody... A próxima pergunta para a Melody seria qual foi o momento mais engraçado? Que ela já passou, assim... Momento mais engraçado? Ok... Cinema, Broadway... Qual? Pode ser do cinema... Não, pergunto para ela... Do cinema da Broadway e... Cada momento, né? Do cinema da Broadway e... Ah, tá. Ok. Mel... Sim. Você disse que você teve um bom tempo... Filhar filmes no Broadway... E você lembra uma coisa engraçada... Que, digamos... Durante um dia triste, você lembra algo engraçado que aconteceu no set... E eu sei que o dia é melhor agora. Tem muitas coisas engraçadas. Um, mas eu acho... Um, um, um... De um, um... Um, um, um... 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 Um, um... Lei foi um par IBRAA que disse aqui. Um, table auch no pouco mais bonito. Um, de uma ideia sempre engraçada. Estpped àena FREE. Obrigada eu entrevar nas Rodrigues disco. gardener and I just in the middle I had to get like a tissue so I was like okay Ben can I please get a handkerchief I've got a bloody nose and like the whole audience laughed and it was just but it like I couldn't stop the show so you know it's just things like that that were really really funny and like Christopher Lloyd was always like on the set of Camp Nowhere was always doing really silly things and you know whenever anybody makes a mistake it's always hilarious too so ela falou que ela teve fazendo uma peça de teatro lá o nariz dela começou a escorrer de sangue e aí ela pediu lá pro cara que tava trabalhando na produção se ela podia ter um, podia dar um lento pra ela e tudo que ela tava com o nariz né sangrando aí ela falou que todo mundo riu porque né ao vivo assim ao vivo a cor e você tem que se vira nos 30 né Arildo então se vira nos 30 e falou também que que no aquele do acampamento lá com o Christopher Lloyd é trabalhando com um monte de gente ali e tudo ela achou sempre tem alguém fazendo alguma coisa realmente alguma falha e tudo é sempre engraçado né falou que o Christopher Lloyd também chegava lá e dava uma ajuda pra ele ah entendi esse lance do nariz ter escorrido o sangue por que foi? qual foi o motivo? você podia explicar você podia explicar Mel the whole bloody nose thing what happened? I just got one like it was just my nose started bleeding and there was nothing I could do and I had to pretend it was part of like the show and ask for a tissue like and it it's just funny because you know you can't stop and be like oh hold on I need to go get a tissue it's like you have to keep going so there were a couple moments like that that were really fun and funny simplesmente aconteceu olha entendi o show tem que continuar tem que pegar o lenço aí tem que né faz um improviso ali explicar o porquê que ela tá com um lenço ali no nariz então bom next question ok bom aí no caso aqui Alexandre vou passar pra você Melody yes quanto como que ela foi escalada pra pra adaptação The Secret Garden seria a adaptação né Jardim Secreto Mel como foi a questão a casting para The Secret Garden o casting? sim como como eles fizeram o casting? sim ou como foi a cast o cast no The Secret Garden não como eles fizeram como eles fizeram o casting como eles fizeram o casting um we had to audition so I we you know we lived in New Jersey at that time so we drove into New York City and I auditioned and I got the understudy first and then I took over for the girl who who was playing the lead role and I got to be the lead in The Secret Garden so but it was a long auditioning process like I'd audition and then come back and then another call back and then you read with the cast and you know it took a long time but I got it obviously that was the best part um Alexander you guys my phone is about I'm at 5% um would you like me to go back to my car or are we like how much longer is the interview ok ela tá com 5% ali você quer que ela volte pro carro tudo bem tá com 5% ali você quer que ela volte pro carro ok 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 pra carregar né pra carregar no caso run 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 ok no 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 see but you can still hear me but I don't like look ridiculous running assim mesmo que eu sou ao vivo online it's that way it's that way ok I'm almost there hold on no problem no stop ok depois eu depois eu vou tentar mandar um sprint pra ver como que mexe o laço de in the car hold on I have to like shit ok my ela 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 perguntou também ela perguntou também quanto você acha que vai demorar a entrevista bom pode ser deixa eu ver meia hora meia hora meia hora pode ser meia hora meia hora tudo bem meia hora provavelmente meia hora meia hora oh estamos meia hora meia hora meia hora estou plugada então podemos ir toda noite ou já está plugada pode demorar muito ok 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 ah sim essa é uma pergunta assim questão de rede social né e a primeira vez que eu vi ela na internet foi no site IMDB né internet movie database é perguntar se ela que edita o perfil ou se as informações são confiáveis se ela que faz mesmo o perfil ela que altera porque lá tem banco de dados de todos os artistas do mundo inteiro então se ela pergunta mel quando se trata da sua IMDB página sim você adiciona a informação sobre seus projetos e filmes ou é outra pessoa que faz isso ambos eu tive que ir e mudar muito porque muita informação estava errada mas todo meu resumé no filmes TV shows tudo alguém alguém quem está em cargo da IMDB coloca isso eu coloco minha biografia e comentários e minha foto eu coloco a foto mas toda minha carreira tudo que está lá alguém colocou isso ok ok funciona das duas formas as vezes a informação que está errada lá ela vai e corrige foto por exemplo fotos são dela mesmo ela que coloca lá e tem as vezes que acontece isso as vezes a informação está errada ela vai lá e corrige ou então ela manda para o IMDB o IMDB vai lá e corrige a informação que está lá oh I understand ok bom vamos é deixa eu ver aqui bom eu queria dizer que assim gostaria de agradecer essa é a próxima pergunta next question fazer é assim gostaria de agradecer ela por essa informação assim nas redes sociais né no Instagram ela disse ela havia lembrado né que o primeiro beijo dela no filme Camp Nowhere então esse foi o primeiro beijo da vida artística toda e ela ficou muito nervosa no caso Mel sim your first your first kids on screen was your actual first or was just that 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 my first on screen kiss yes could of course you have was the thing you you get nervous you got nervous yes when you had to kill the kids yes because to be honest the actor and I were not on like we were we were we were in an argument that day that we had to kiss so that was good acting at that point so we were both like we pulled it off they had to have the scene so it was not really cool but it was it 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 well this is a question I had passed this but it 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 Melody, como ela lida com a sede dos fãs e se recorda, assim, de um momento embaraçoso e atualmente, assim, é mais tranquilo? Estou tentando plugar o meu telefone. Estou tendo dificuldades técnicas. Espere, pessoal. Ok. Ok, desculpa, vai. Melody, quando se trata dos fãs reconhecerem você nas ruas, como você lidar com isso? Bem, eu quero dizer, eu tive tantos anos em retiração, onde eu era uma mãe full-time, eu era, na verdade, realmente blonda, completamente irreconhecível. E não é até agora que, tipo, eu quero dizer, eu amo isso. Eu reconheci esse smoothie tropical e pedi um autógrafo, então, eu quero dizer, isso foi bastante emocionante, então eu amo isso. Ok. Ela falou que ela não tem, né, como ela estava, ficou muito tempo fora aí, vamos dizer assim, de circulação, né, ela estava com o cabelo louro e tudo, então as pessoas não reconheciam ela na rua, né, então, para ela fica mais fácil de transitar, estando assim, incógnita, né, do que, né, então, para ela foi tranquilo isso. Ah, sim. Perguntar para ela, assim, que ela é assediada, uma coisa do tipo, não faz muito sentido, né. Ah, do caso, é, é parecido. Bom, no caso aqui tem uma, é, então, aquela foto, né, tinha uma foto antiga, antes dessa aqui, a mais recente. Tipo, essa aqui é a mais recente, tinha uma foto mais antiga, que ela está de cabelo louro. Daquela, ela já era de quando ela estava aposentada, né, ou era de algum sete. É, isso, era de algum sete. Mel, quando você tinha o cabelo louro. Aham. Você foi retiado, certo? O que? Você disse que eu era retiado? Não, retiado de ating, quando você tinha o cabelo louro. É uma foto anterior, que tem a mais recente, que ela está, né, que é de cabelo, já cabelo preto, e tem a mais recente, cabelo louro. Que ela está... Tá, vai estar na tela aí, ó. Ih, eu acho que... É, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar. Deixa eu ver se eu consigo achar a foto. Mas acho que eu não achei. Ó. Travou, mas eu vou aproveitar e vou ver aqui a... Ops. Bom, agora a gente está nos comerciais aqui. Só tem que ver. Tem uma foto, deixa eu ver se eu consigo achar a foto. Essa aqui é... Quando eu já tinha se afastado. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver. Eu tenho uma opção aqui para... Ah, chegou, chegou. Ah, eu estou... Estouzendo... Meu telefone já se afastou e morreu. Ah, meu... Eu estou te desculpa. O telefone dela já está se acertou. Ok, é melhor agora. Ah... Ah, agora eu estou tentando de parcer o meu carro de novo. Ok, lá. Bom Eu vou Eu vou fazer algumas perguntas Para ela assim Sobre as fotos Essa foto que ela talou As fotos de onde? Se tem algum site de gravação Que as fotos que a gente acha na internet dela Quando procura Melody Cay Mas encontra muitas outras de feira Que as vezes não é dela É de outra pessoa Dá para certificar se a foto é dela mesmo Você vai mostrar a foto Vou botar a foto aí para ela ver Isso, isso Para saber de qual site que é De gravação Se ela tem alguma história Sobre essas fotos Algumas fotos É, tenta botar aí agora Para ela e eu faço a pergunta e se manda a foto Ok Eu vou botar algumas fotos Ok Now he's going to upload a few pictures Of you with blonde hair For some reason Ok Bom Deixa eu ver se eu consigo Essa aqui Não Essa aqui Cadê a foto? Acabei de salvar a foto Espera aí Essa aqui Ah Essa foto aqui É de qual É de qual trabalho dela Essa daí Essa é de qual Melody é picture on screen Yeah That looks weird What's wrong? What's wrong? What's wrong? I don't know what really means Não sabe Acho que não é ela não E essa aqui Essa foto Essa foto é ela? Tem como afiliado isso aí, Arildo? Deixa eu ver aqui Acho que eu achei bem pequeno Essa foto Essa foto Is that you? This picture Is that you? This picture? Ih, acho que ela caiu Travou de novo Acontece Acho que travou de novo, hein, Arildo? De novo É de novo Vamos ver aqui Que estranho Espera lá Voltar O telefone dela Tá indo pro saco, né, Arildo? É Hoje Hoje Mas é normal Quando a gente acha aqui Procurejo Deixa eu ver Só o tema de Uma melhor Caramba Que coisa estranha, né Aí a gente acha assim Na internet Tem as fotos ali A gente diz que É um artista E não é É pra dizer Ter as palavras dos novos, né Porque depois Por exemplo Eu tô escrevendo ainda Uma biografia aqui E aí Tipo Eu vou usar Essas fotos assim Vou saber, né Aí Aí tem que estar A pessoa mesmo Tá Eu acho que não parece Que ela não Porque quando vai Deixa eu ver Quando vai pesquisar Na internet Eles colocam a foto Lado a lado Aí Aquele É Antes e depois Né Ten now Tipo isso Tô pronunciando certo Que coisa Que coisa Ela falou Falou que a bateria Tinha descarregada Né É Ela tava em 5% Né Tranquilo Deixa eu ver Qual o programa Que você usa 3 Dois Ah, bom No caso aqui Eu uso Agora 3 Né Eu uso O PowerDirector Que esse é pago No caso No caso foi Tava em promoção Eu peguei Mas tem um que é mais leve Que é o Videopad Também Que é tipo Pra fazer Cortezinhos simples Né Tipo Você vai Faz um cortezinho Os esses Por exemplo Esses vídeos Pra não fazer Muita edição Corta E tipo Quando Você pode fazer Por mil 4k Também E fica bem Levezinho Bem rápido E tem um outro Agora que me passou Que é o ES É VS VSCD Deixa eu colocar Que é isso aqui VSDC Também Free Video Editor Esse aí eu tô Aprendendo Mais ou menos Como que ele Como é que ele Funciona Mas normalmente É esse PowerDirector E Videopad Mas o PowerDirector Eu uso pra Fazer edição Usar Botar legenda Fazer aqueles É Como é que fala Aqueles efeitos Em edição Né De jogar um título Essas coisas Aham Opa A gente sabe Pra mim depois Tem que anotar isso Fazer um vídeo Largar no youtube Lá E Mas vai fazer assim Mesmo Só eu falando Sem muita Sem muita Pirotecnia Sabe como é que é Uhum É É É bem simples Fazer Aí você vai fazer Vídeo de opinião Né Dá pitaco Nas coisas Porque um negócio Também Que meio que Me impede De ficar fazendo Fazendo Essas coisas Assim de vídeo Na internet Tudo É justamente Porque o fato De ser proprietor E Muitas vezes Se você acabar Não fazendo Alguma coisa Que está relacionado A Matéria Que você seleciona Que você jogar Na internet Pode dar problema Entendeu Entendi Principalmente Metendo a cara Assim e tal Na internet É o negócio Que é mais complicado Ah Tem uma ideia bacana Também Que Por exemplo Você pode Bota o áudio Bota o áudio Bota as imagens O áudio As imagens É Também Tem 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 uns Canais Assim Que estão surgindo No caso De pegar Traduzir Também Como é que fala É Mas ele faz Mais com Um canal Que eu vi Também Que se chama Ele Ele pega Games Assim E tal O japonês E traduz Que é no caso Do inglês Do inglês Dá para fazer A diferença De pronúncias Porque às vezes Tem palavras Parecidas E tal Mas Também Ajuda Você Sempre Manter E ainda Passar conteúdo Entendi Botou Como foi gravar A cena Com o Oren O O O O É No caso Na história Sem fim Existe um Tipo de É um Amuleto Isso Amuleto Exatamente A cena Que é o Mais conhecido Porque eu Andei E assistiu A trilogia De novo E tal E Fiquei Pesquisando Sobre Os detalhes Eu só li trechos Do livro Então Não dá muito Para dizer A diferença Mas dá para sentir A diferença De tom dos três filmes O primeiro filme Ele é Mais dramático É mais Melancórico É mais Mais sombrio É para Como é que fala Assusta a criancinha Eu ficava assustado Com aquele Lobo lá Agora o dois Ele é mais emocional É mais Questão do pai Filho E tal A mãe também Que No caso Ele fica lembrando Da mãe E a mãe nunca aparece No primeiro filme Ele não aparece Só Mencionada Mas já no No segundo Já remete Aquela questão Do flashback E a questão Do pai e filho E o medo De altura Que ele tem É a questão Da câimbra No caso É Tudo é planeta Chegou a ver Não É o dois Tem Tem muita Visualmente O filme É foda Assim Mas a história dele Eu acho Meio merda Sabe Se for comparar Com o primeiro filme Porque eu acho Que o Basti É muito burro O Basti Ah sim Eu falo Por exemplo Ah não Tem que Aquele lance Não Porque você tem Sei lá Infinitos pedidos Ou alguma coisa Do tipo e tal Ele gasta Trezentos Trezentos pedidos Só Para montar Uma parede De degrau Lá para ele Fala Meu amigo Você Com um pedido Só Você pode fazer isso Eu Eu quero um degrau De que me leve Até o topo Do negócio Entendeu Eu quero um outro degrau Eu quero um outro Eu quero um outro A minha É o moleque É burro demais Aquele ator Até morreu Né Isso Jonathan Brands Ele era promissor Mas ele fez uns Papéis É igual a Melody Ele Assim Não Não me lembro Como que ele era O nível de Como ele era Tão conhecido Assim Eu não lembro se Se ele foi Tipo um cérebro Tipo uma Clarke Porque eu não me lembro Como é que foi Eu não pesquisei ainda Muito sobre ele Eu vou Ainda Parar Para pesquisar Fazer um Especial legal Sobre ele Mas É tipo É tipo Aqueles Né Atores promissores Que Pô O cara Atua bem E tal Mas O povo Chega A conhecer Muito Né Deixa eu ver O que ela mandou Mensagem É Ok É Acho que Por enquanto Ela tá Mas aí É Mas Como é que é mais Que mais Assim É Jonathan Brant E o E o Flash Né Eu achei também O pai Eu acho que É o melhor É o melhor Pai dos três Eu acho Ou do primeiro É legal Na base Assim Mas que a relação Dos dois É bacana Também caiu Geral Caiu Ah não Já que você tinha caído O João É É Aí Aí no caso E o terceiro Era mais cômico Eu só achei que o O Falco Ele ficou meio perdido Ali Ele tá mais Mas os personagens Assim agora São Gerenciados Pela Pelo criador Dos Muppets Né Ou foi a A empresa Eu não lembro agora Do Jim Henson Que cuidou Da Dos personagens Da criação deles Né Dos outros Eu achei Os mais Acho que agora Espero Todos me abandonarem Ih galera Caiu Todo mundo Acho que agora Todo mundo caiu Vamos esperar Opa 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 Mas aí Ah Ele também É A gente Eu tomo Todos Cada um Cada um Com a sua habilidade Mas eu Mas eu pensei assim Aí No terceiro filme Eu achei bacana A questão do Jim Henson Entrar A produção dele Para cuidar Dos Das criaturas E tal Eles ficaram assim Até mais Interessantes Assim em tela Porque No segundo Parecia que Era uma repetição Mais ou menos E não Era E Por exemplo Alguns personagens Assim Que eu Não dava Muita atenção Acho que O mais Interessante Para que A família De pedra Lá Os Stone Tocando Tocando A música Do Bought to be White Aquele Achei engraçado A cara Na entrada De É legal É Ela parada Trash Mas você Vê que É Pretencioso Assim Não é Pretenciosa É um negócio Que é Como é Uma comédia Praticamente Então Vou me divertir Mais Porque Quando eu Sentia medo Com o primeiro O terceiro Já é Uma sobremesa Assim É O terceiro Eu não lembro De ter visto Cheguei a ver Crítica pela internet Mas eu não Lembro de ter visto O filme De ponta a ponta Esse do Christopher Lloyd Que ela trabalhou Eu lembro também Vagamente dele Acho que chegou a passar Algumas vezes Na SBT É Tipo Eu tinha visto Só recentemente Emilela Um pouquinho Assim Superbad Já viu Superbad Já Já vi É Eu não lembro Se você perguntar Para a minha trama Eu lembro No máximo De repente De estar passando No comercial Falando qual filme Que vai ter No SBT E tal Christopher Lloyd Não sei o que Bababá Camisa colorida E tal Mas se você perguntar Qualquer coisa Respeito da trama Do filme Eu não faço A menor ideia Se bem que Também é aquilo Quando você faz Essas coisas De acampamento De verão E tal É uma Uma trama Meio imitada Que você vai fazer No máximo Aquela coisa Ah não Porque vai estar A competição Aí tem Sei lá Tem uns lerdões Aqui E aí você tem A galera Que é o descolado E tal Ah não Esse acampamento Contra outro Acampamento Dos riquinhos E tal E o nosso Acampamento Vai né Não tem muita coisa Para fazer É tipo É assim Quando eu vi Eu não achei Eu achava que ele ia ser Bobinho né Mas Até que não É tipo Uma comédia adolescente Tipo Uma comédia do estilo Dos anos 80 Cheio de Meio besteirol Mas não é Um besteirol Será que Ah não Não veio um besteirol Pisado Ih Você está mandando Mensagem aí É Por enquanto Não Deixa eu botar Ah Ela vai mandar Mensagem agora Ela está tentando Mandar Mensagem Agora Tem uma vibe Assim de Ah Voltou Voltou Olá 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 Meu Deus Meu telefone completely morreu Completamente Tipo No carro Ah Não Sim Estou muito desculpa Mas Estou aqui Não sei se Está terminando agora Ou quer continuar Sim Ok Ok Estou tentando A gente estava tentando aqui descobrir Ok Você tem essa foto Do you remember this picture? That's me Yeah I was blonde for a long time Assim Aí Vou passar Para o Alexandre Tipo Isso foi De algum set De gravação Mas Só foi foto Mesmo De modelo Mesmo Was that from From a movie set Or just A photo shoot Oh That was just Like my headshots That you know You have to usually Get like Every couple of years You get new headshots For auditions And that was That was In my I think I was like Twenty There And it was just My headshot So Ok Só foto Para o portfólio dela Não foi trabalho Particular não Falou que a cada dois anos Eles têm que tirar foto Para poder Tem que dar uma Uma visão atualizada Dele Entendeu Os atores fazem isso Interessante Interessante Do you remember Of that Ok I'm going to try To enlarge it Because I can't See it Ok Oh That's No Is that Brotherly love? No Is John Belushi Jim Belushi No I don't I don't I mean I don't know What that's from I did a lot of TV shows And Like I know That's me But I don't know What show that is No Is that Is that You It's me I just don't I don't I'm trying to remember What Which I did a lot of Like Parts in different TV shows Oh Oh my gosh That was a pilot For something Oh it's killing me I don't remember What it was called Oh my gosh But yeah It was a pilot So It was a show That never Like aired It was You know We did like One episode I think But I don't remember The name of it I'm so sorry It's terrible Ela Deve ter feito Muitas figurações Para Coadjuvantes So Pergunta It's You've done A lot of Figurations Like Background Characters Background Characters Yes No I never really did Any background Characters Because I kind of Went straight From Broadway To doing Kind of bigger shows TV shows So I didn't do A lot of background Stuff But It's a good way Background Is a good way To start Getting into The business It's a good way It's a good way Story 3 Story 3 And O menos favorito Your favorite character From The Neverland Story 3 And your least favorite character Oh gosh I can't say my least Because that would just be mean But my favorite character I think would definitely have to be Jack Black's character That was my favorite He It was just funny And it looked like If I was the guy Like that would be like The best part To play It was It looked really fun And I also loved Ryan Who played Oh my gosh His sidekick Really Like I can't remember I don't know why I can't remember the name right now But He was hilarious And it And it was such a funny part So the two of them together Were definitely my favorite So I don't know Any of the characters I don't know The best And probably The magical Creatures from Well Oh yeah I I Just I think because I just I just freaked out And drove So like Frantically To get back here To plug my phone in I'm like I have like No My memory Is completely shot Right now But The Their Dog And Okay So Ryan's part Was dog And Jack Black's Part Like I don't know Why I can't He was The head Of The The nasties The nasties The nasties So you know He was the big boss man I can't I can't Estudio Never Never Any stories So All their parts Look like They're just fun Ok Ok Vamos lá Então De todas Deixa eu ver Assim De todas Tudo bem Agora é Agora é Do outro Pessoal É do The Camp What was your most favorite chart and the last favorite chart of Camp Nowhere? And not that guy. Not that guy. You're funny. Well, my favorite character in Camp Nowhere actually was Andrew Keegan's role. I liked Zack a lot. He was another bad guy. But, you know, I just thought his character was great. I really, I liked Wendy McKenna's role. She, you know, just like, there was a good spark between Christopher Lloyd and her, like, in it. So I liked those characters a lot, too. And, of course, I liked Gabby, you know. Gabby was good. Gabby. Mel, from all the roles that you played, do you have a favorite one or the one that marked you the most? You say, oh, that was a, you know, Broadway first time loving, my favorite one. Yeah. I have definite. And, like, my absolute favorite role I ever played was Helen Keller in The Miracle Worker. And I don't know if you know Helen Keller, who was blind and deaf. And it was the hardest role. I was really young. But that was the role where I kind of got discovered and was told, like, you should go to Broadway. So I did. And then I played my next favorite role, which was Mary Lennox. And then Nicole from Never Ending Story 3. And I mean, Gabby, like, I was a teenager. Like, it was really fun. It was a character that was so not me at the time. But I'm really, you know, it was a very different role for me. So that was great, too. I like to play, like, I played a lot of smaller parts where I got to be the not-so-nice girl. And those were always really fun. But because I'm not mean either, I'm a really, actually, nice person. And, you know, it's kind of fun to play parts that are really, really different from yourself. So... Ah, como foi, Alexandre? So, tem de alguma coisa? Não. Não, falou da Helen Keller, né? Que é um personagem que ela tem várias deficientes, né? Ela pega, enfim. Toda ruim esse personagem, né? Então, quer dizer, demanda muito pra você fazer uma atuação dessas aí, né? Então, pra ela é o top, assim, que ela realmente gostou de fazer. E aí foi meio que a coisa que chegaram pra ela e falaram, ó, tem que fazer Broadway, então. Porque você arrebentou nesse papel aí, entendeu? Depois ela foi meio que ranking nos outros aí que ela fez. Ela gostou da personagem. Principalmente o personagem dela do... Do acampamento lá, né? Do Christopher Lloyd. É igual a... Ela fez uma personagem que é totalmente diferente daquilo que ela é, né? Então, pra ela é também um negócio diferente. Você pegar um papel que é totalmente oposto a você, acaba se tornando um negócio divertido também. Pô, ela... Ela interpretou uma vilã. You play a... A vilã? A vilã? Vila? Vilã? Vailã? Vailã? Não, sim, a vilã. Vila. You play a vilã. Never... Vila. Nunca soube, nunca soube, nunca soube que ela tinha feito uma vilã. Então, I'm surprised. Never. Never. Oh, ok. My dear friend is surprised because you play a vilã and you don't look like a vilã. No, I... Never. I would love to play, like, a really, you know, it would just be fun. To be, you know, like, just something that's really just outside of, like, my comfort zone. And being a villain is always... It's just fun. It gets a fun thing to, you know, it's a fun part to play. Or, like, a vampire or, like, something mystical, like, that would be crazy and fun. But I've played Mean Girls before, so, you know, you'll have to check those out. Yeah, vou ter que correr atrás disso aí. Bacana, thank you. I must run without that. Ok. Bom, eu vejo, assim, a questão da Nicole, que é a personagem do The Never End Story 3, é a Nicole. Eu acho que... Eu vejo, assim, a Melody é a Nicole ou a Nicole é a Melody? Se são a mesma pessoa, né? Se é o mesmo personagem. Porque parece que tem uma certa aproximação, não sei. Não sei. Eu acho que eu sei de alguma aproximação. A questão também que ela aparece tocando a música dela, né? E depois eu descobri que na peça The Secret Garden, ela toca a mesma música. Melody, você tocou uma música em ambos, The Never End Story 3 e The Secret Garden? Sim. The Secret Garden was a musical, so, eu sangue, pretty much, every scene, every other scene. I had to get there with songs in all of them. So, I sang a lot in that show. But Never End Story 3, that song I actually wrote and sang and play guitar. So, that was a really cool thing to get to do. Foi... Entendi. Ela falou que o Jardim Secreto foi musical, então tem que cantar, né? Até o sol raiar. E falou que a música que ela tocou na História Sem Fim 3, ela, na verdade, escreveu, cantou e ainda tocou o violão. Caramba. Viu? Viu? Muito bem. Obrigado. Muito bem. Eu gosto da música, eu gosto da música, é bem bacana. Tipo, tem muito da Incólino. Tá? Assim, se puder passar para ela também. No caso, assim, eu gosto muito da música, tem muito da personagem ali. A questão que ela... O pai está afastado, e aí ela toca, não sei. Mel, como foi para você escrever a música para o filme, e quanto de Nicole é Mel, e quanto de Mel é Nicole? Bem, writing a música, eu escrevi a música, eu escrevi a lot of songs quando eu era aquela age. Eu gostei ainda, porque eu realmente gostei. Então, eu gostei muito da música. 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 Eu escrevi a música. Eu escrevi a música para mim, e foi sobre meu pai, e foi sobre meu pai, e foi sobre meu pai, e foi sobre meu pai. E foi sobre meu pai, porque eu me esqueci muito. Então, eu gostei muito da música. Eu gostei muito da música. Um, and Nicole is a lot like me, except I was a lot nicer at that age than she was. Like, I would never, still would never treat any, like, the way she treated Bastion and the way she, she didn't care about other people's things. And like, that is completely opposite of, you know, who I at least really try to be. But like, the fashion show, and the girly stuff, and, you know, her kind of really big personality, like, that's me all the way. I mean, in fact, the music was written by her, Michael. But then, it changed some things to be able to adapt to the story of her, 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 her. Ela falou que tem muita coisa da Nicole nela, só que aquela coisa de tratar todo mundo mal e, né, tratar o Baixa mal, essa coisa toda assim, não tem nada a ver com ela, mas de ter, assim, uma personalidade forte, aquela coisa, né, de ser bastante expansiva e tal, aquilo dali, né, falou que tem um desfile de moda ali, alguma coisa assim no filme, eu não sei, porque eu não vi, né. Ela falou que aquilo dali é muito ela também, aquela coisa meio que se eu tenho as atenções, né. Você é tão amável, é diferente da pessoa. Você é uma pessoa amável. O que? O que foi isso? Você é uma pessoa amável. Awww! as pessoas que me conhecem muito bem podem dizer que não é todo o tempo mas eu tento ser eu realmente faço e eu amo outras pessoas também vocês são pessoas amáveis você vê? ele é muito divertido eu passei mal com ele aqui eu passei mal com ele antes de começarmos a filmar eu estava fazendo ele rir tão forte ele pensava que ia passar isso é bom não é que você passei isso não é bom mas rir tão forte eu sou um grande rir e eu realmente acho que é a melhor medicina é só bom é bom para você não é que você passei mal com ele ela não diz mais ele não sorriu como é que foi o que ela disse? rir é o melhor remédio ah, rir é o melhor remédio sim bom ok tem outra coisa aqui eu gostaria de agradecer a ela primeiramente tem que o Mel existe uma outra revelação que ela falou sobre a trilha sonora ela gosta da trilha sonora ela é boa e o 2, 3, 3, no caso Never End Story se ela tivesse que gravar um clipe do filme qual ela gostaria qual a música favorita dela da trilha sonora enfim ah, tá The Never End Story 3 has several songs right and my friend was wondering if you had to choose one to record a video clip a music video mission of love mission of love I was obsessed with that song that was my favorite I used to dance around and pretend I was doing a video to it like you know when I was alone so I love that song ah ok tipo, essa aí tá falando do script mas se ela se eu puder passar tipo quando eu tento trazer a memory aqui se ela tá convidada de participar com a memory também que essa seria ela é a cantora do mission of love hold on I gotta say hold on I'm trying to make it so this is not so like awkward sorry hold on I should have been way better prepared for this I'm so sorry oh my god I'm trying to get this to stay ah deixa eu ver se eu consigo remover aqui aí eu ok ok então no caso assim quando eu tentar trazer a memory né que seria a cantora do mission of love que eu também convidei ela a participar ela tá convidada também a participar junto ela vai passar as palavras ok my friend saying that he tried to invite memory yes the singer the singer from mission of what mission of love mission of love yes and you're also invited yeah you're invited as well now oh I would love to see them again that would be so great porque porque é porque ela só não pode comparecer por causa do gâmbito da rainha é o jubileu 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 o jubileu porque ela estaria aqui no caso eu tento convidar Jason Richard que é uma surpresa mas é difícil ele está trabalhando muito e isso foi bom timing porque eu já saímos de retorno eu estou em um lugar onde eu estou mais fácil para ter a holda Jason works a lot e há muitas coisas que quando você está trabalhando em um show você tem que ir para o você tem que ir para o pessoal das pessoas que você está trabalhando para fazer entrevistas agora eu estou capaz de fazer entrevistas quando eu quero neste ponto mas uma vez que você começa a trabalhar em um show você tem que ser e além disso é difícil de trabalhar e você está muito, muito ocupado então não é você não é pessoal eu estou tentando dizer você falou que é muito lance de contrato também entendeu Arildo o cara está trabalhando e tal quer dizer os caras seguram ele pelo contrato aí não segura aqui e tal aí já viu dificulta a vida do cara que ele faz um negócio por fora às vezes até fazer um favor para alguém e tal não tem um contrato e tal aí é isso o cara não pode vir não é não é pessoal é porque realmente tudo segura o cara por causa de contrato entendi pode estar bom foi bom Alexandre você estar aqui porque eu não entendi bem essas coisas assim às vezes e não dá para entender direito mas agora eu estou para entender direitinho vale o mesmo tradição aí vamos lá ok qual papel ela gostaria de ter interpretado no passado essa seria no passado vocês tá ok o último papel Mel um papel que você gostaria de jogar de qualquer filme ou Broadway ou qualquer coisa ok eu tenho muito eu gostaria de jogar Maleficent esse é um papel de夢 role um I would love to play a role like um um on Broadway I I always sorry um I always wanted to play Rose who played that's Mary's mother in the secret garden and it's it it was like a dream of mine as a kid playing Mary so hey if the garden ever needs you know Mary's mom Rose I'm here for um uh I kind of passed the age like Christine and Phantom of the Opera was like my biggest like I kind of passed the age for that so I missed the boat on that one but I would have loved that would have been my absolute dream role um but there's so many parts there you know there's there's so many roles out there that are just would be wonderful to play and what about directors that you would like to work with do I want to work with yeah oh my gosh I would love to work with Peter McDonald again um but I I feel like he passed away which is unfortunate because well and I worked I had the pleasure of working because I didn't I I haven't I've kept in contact through Facebook with a lot of people but there's a lot of people that like I you know wasn't able to um but I had the pleasure of working with Hal Prince like closely um and you working with him and Andrew Lloyd Weber that was probably the biggest dream so it's hard to top that I mean of course there's huge directors and huge producers out there but I would love to experience working with with all the talented people that are out there é isso o diretor realmente ele faz muita coisa na Broadway né geralmente escreve roteiro acho que chega a escrever o roteiro também para roteiro de filme não é só na Broadway que faz também diretor que tiver aí um talento e tal ela vai gostar de trabalhar com ele assim boa aqui tem o Marcos Albuquerque no chat né sem rai to Melody hello Melody how are you Marcos is my follower my friends and followers gentlemen how much longer are we going to be doing the interview for just a few more questions and we'll be done I have my kids that I have to get I'm juggling as you say it's like a lot of stuff at one time but it's all great and I'm so honored to be able to do this with you guys and I'm so sorry about the whole car thing now since you you're coming back to the business in the near future or probably a little further down the line would you like to direct and or produce something a TV show a brother play a movie I honestly leave the directing up to the people who have a passion for that and I mean that is such and producing is a huge huge like I would never want to take on being an executive producer or a director because it's not something I'm passionate about and there's so many people who are but producing in the sense of like being a I would like I would like to be a producer of a show that I'm working on would be fantastic because it's always good to be you know to to be a producer of something that you're you're passionate about but to be somebody to have that be like what I do for a living I would like to leave that to the people who are really good at it and I'll do the acting and I'll give you a little bit of a show that's good for you all and I'd like to be a director of the company called the director of the company called the company who wants to do it to do it for you to do it I don't think it's really good for you I would like to be a producer and another one of a productions that she really thinks that is interesting that she's passionate about it for the e assim, isso ela faria, mas pegar as rédeas num projeto pra levar pra conta eu não gostaria de fazer, ela queria só ficar na atuação mesmo Entendi, eu vou deixar assim pro final, no caso assim pra terminar, pra gente terminar se ela gostaria se ela por fim fala pra mim e eu falo pra ela isso, beleza, vou mandar pra você sim, se por fim ela gostaria de deixar uma mensagem final Ok, Mel would you like to leave a final message? Oh I just I really would, I would just like to say that I am so grateful for the people in my life who inspired me to move forward and get back into the business because I missed all you guys, I didn't even know I still had fans I didn't, you know it's exhilarating and I'm honored and I'm excited to bring you guys more more work more of you I'm ready I'm ready to be you know on the stage and on your TVs and on your like just I'm ready to work again so it's because of you guys and my fans and the people who've supported me I love all of you so, 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 so much thank you I can give you half but my other hand is moving alright, am I leaving? am I done? bye, I love you guys thank you love you forever bye 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 ok então é isso, gente obrigado tudo aí desculpa por todos os bolos aí e a gente retorna aí pro próximos pros próximos aí novas sequências ela tá convidada né convidera também ela está pronta para trabalhar ela já sente que ela está numa posição mais confortável para voltar e tudo, e está trabalhando a todo vapor está a todo vapor querendo voltar a trabalhar então vamos ver o que ela vai aprontar eu espero que tenha êxito e conseguir voltar principalmente em Hollywood você tem dessas coisas que as vezes o cara quando ele está assim esquecido ele fica esquecido mesmo ou acaba tipo um Tom Sizemore da vida que teve problema judicial o cara é difícil você ver o cara em uma produção um pouco maior também às vezes tem tudo mas aquele filme direto para DVD e tudo mais mas no caso dela como ela não passou pelos mesmos perrengues que o Tom Sizemore passou tem como ainda voltar ele está meio queimado lá em Hollywood tem uma galera que está meio queimada lá em Hollywood mas recentemente então para ela que venha muito talentosa escreve letra de música toca violão canta atua guitarra então é boa sorte para ela desejamos todos boa sorte agradeço muito porque é difícil é difícil falar com as artes eu sei que o tempo é curto também tem responsabilidade família dela também ela falou ali que ela tem que passar um tempo com os filhos dela e tudo mais é só dela ter parado aí com a gente essa correria toda do dia a dia a conversa que a gente teve com ela deu para aprender Alexandre você gostou você acha dessa experiência de tradução apesar de tudo o que eu vou aprender ah legal tranquilo para mim já já fez isso já fez isso já não assim pela internet tudo mas teve uma vez que eu estava estudando uma ONG acho que foi em 2005 e teve uma teve uma menina que ela veio lá do Canadá para fazer um intercâmbio e tudo aí estava lá na ONG e tal e aí eu meio que fazer essa tradução simultânea os caras lá faziam perguntas e tudo como estava numa ONG ali era mais assim para a galera da periferia e tudo mais aí os caras não tinham muito conhecimento de inglês eu na época 2005 tinha acabado ali o segundo grau e tudo mais mas eu quebrava um galho ali falando tudo se comunicando fazia meio que a ponte entre eles ali então não é para mim não é tão difícil assim não tem que saber elaborar tem que elaborar direito as perguntas você quer deixar um jabá aí no caso deixar um jabá não tem muito não né eu o 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 esse batimento também não tá na internet mais que ele tem o seu endereço lá e tudo mas não tá tudo fora do ar eu larguei de mão causa do mesmo do trabalho né porque eu tive que começar a fazer dupla regência para poder tirar uma grana mais aí não do alvo tudo né é esse problema aqui em casa com a saúde da minha mãe e tudo mais aí quer dizer e aí como é que as coisas foram meio que acumulando em 2016 foi um ano meio meio ruim para mim chegou mais ou menos ali em fevereiro março sentava meio ela tava meio desmotivado para continuar fazendo o trabalho tudo já tinha até parado com os de música que eu gostava de fazer eu sabia que ninguém ouvia mesmo mas eu gostava de montar é então foi um negócio que meio que que foi me desmotivando assim porque eu não tinha feedback né de quem ouvir tudo teve até gente em outro estado que tava ouvindo a gente no caso né quando eu gravava trabalhar na caixa a gente falando de filme tudo colocar lá no sei lá no ceará ou na bahia não conheço conheço manda mensagem para a gente falou tô aqui aí tal e não tinha isso né então a gente passou meio que seis anos assim sem sem ter feedback tudo mais né eu pô eu matando aqui às vezes para poder fazer edição e tudo né então aquilo ali começou a pesar para mim né no trabalho já não tava indo muito bem aí eu tive que largar de mão entendeu infelizmente estava desmotivado porque parece que dentro aí do das gravações era mais eu estava realmente interessado fazer tudo era tudo em cima de mim né era eu que fazia apresentação era eu acreditava botava a trilha sonora e tudo mais né e aí você vai lá não vou marcar vamos gravar vamos fazer isso não fazer aquilo lá não mas peraí é que não sei o que tal poxa e juiz no grupo tem sei lá 12 pessoas aparece uma para gravar e você tem que gravar e tudo também aquela coisa né de não tem que gravar vamos falar no filme vamos fazer isso vamos fazer aquilo tal e filmes também de 2016 para cá começar começaram a decair também absurdamente de qualidade né começou aquele lá das casas fantasmas e daí eu só vejo degringolando né então foi um negócio meio chato até já ir no cinema assistir um filme você vai fazer e não fazer uma resenha até né para levantar a moral do filme tudo como é só filme ruim para você falar né sei lá acho que uma energia negativa né o pessoal ouvir só mete o pau no filme tudo quer dizer foi uma bola de neve né eu tenho vontade de tentar de repente montar um baderna eu tava até falando com os badernistas em óculos uma vez badernista sempre badernista né falando de repente fazer né lá não fazer um baderna em vídeo né joga no youtube tudo né hoje em dia tá todo mundo no youtube ninguém mais quer ouvir algo aí eu tava até pensando em fazer isso de repente fazer um mais ao vivo assim é mais live tudo lá botar no youtube às vezes é mais não sei acho que é mais interessante para todo mundo né hoje em dia tá todo mundo no youtube aí quase ninguém já ouve o podcast pelo menos eu larguei de mão legal mesmo né apesar de eu continuar ouvindo música e assistindo filme assistindo séries e tudo mais né mas quando 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 é só realmente foi isso que aconteceu assim quando você sente que é só você que tá se importando com a coisa é mesma coisa de casamento é só você tá só você tá fazendo trabalho o outro não tá fazendo nada né os outros não tá fazendo nada no caso podcast né ninguém te ajuda você tá ali preso né você tá realmente preso ali naquela situação né aí acabou acumulando aí mas a internet mesmo acho que dá para conseguir ouvir aí um avulso de repente naquele arcaio.org lá você consegue encontrar alguma edição antiga e tudo eu tenho os áudios aqui no hd e tudo mas até pensei de repente jogar no youtube mas eu vi que era muito trabalho ali muita dor de cabeça eu tô sem paciência tô sem tempo para ficar na frente do youtube tentando entender como é que a ferramenta funciona né vamos ver se de repente aí no futuro eu consigo fazer isso colocar as edições no baderna lá para quem quiser ouvir tudo o filme mais antigo né mas antigo nem prática né você tem você tem todo o mesmo ou não tem algumas edições que eu eu acabei perdendo aqui eu não sei o que aconteceu não sei se tá espalhado de repente no outro hd eu acho que sei lá 85 por cento mais ou menos assim acho que tem umas 20 ali que eu perdi mas e o pior que eu também não lembro né é tanta edição assim uma atrás da outra que eu não lembro que foi de fora que aqui não foi que tem que não tem e aí a gente é isso aí depois vem um balharde em vídeo ou botar colocar lá no ou até botar na minha página não tem uma página tem que ter o perfil né não tudo para você também né se inscreva aqui e tal não sei não tem logo ver se eu jogo e não agora não amanhã não no mês que vem no futuro próximo aí não sei vamos ver como é que fica e eu tive a honra de participar de alguns né e eu gostei muito só que na época lá era complicado porque eu tinha uma também uma demanda horária horrível de trabalhar tarde nem meu blog eu tava conseguindo atualizar direito então pra tipo pra cuidar assim tipo participar sempre dos outros projetos eu ficava tipo dava um burnout em mim que eu ficava não dava era ficar muita coisa ao mesmo tempo aí tinha que ficar nem tanto é que isso prejudicou também por exemplo eu teria um engajamento muito melhor hoje se eu tivesse praticamente demandando todo o meu tempo dedicado a isso de lá até aqui mas é uma questão de longo prazo né eu sei que eu entendo isso porque eu já tentei montar uma equipe também essas coisas são meio complicadas de assim de gerenciar também porque eu não tinha tempo pra gerenciar porque eu tinha que cuidar né da vida externa essas coisas e tal essas coisas mas a gente né que eu puder ajudar aí qualquer coisa também então aí que eu for útil né e agradeço e agradeço mesmo pode dar uma força aí boa porque às vezes tem algumas palavras até entendo uma coisa outra mas tem umas coisas alguns alguns termos que às vezes eu tô entendendo se a pessoa ela realmente tá falando de algo positivo na resposta ou negativo mas ela deu o que eu é tão é levou de boa as perguntas então deu pra ela fala inglês direito né é fala 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 mesmo a gente encerra aqui né pô agradeço a todos aí pela audiência pessoal que chegou aí né me mandou as mensagens e vamos tentar próximo. Falou. Um grande abraço Obrigado. Uhhh